Quando te vejo, chego a estremecer Só de pensar, vou enlouquecer Quando te toco e falo coisas de amor Sinto o mundo inteiro parar Sei que tudo isso é um sonho bom Quando meu corpo entra em você Então tua boca me morte e eu grito Quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Me dá que uma noite não basta com você Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Me dá que sem paixão eu não vivo e com você Quero mais, quero mais, quero mais com você Quero mais Quando tá comigo tudo tem a ver Nem dormindo eu consigo te esquecer Fico esperando o dia inteiro passar Torço para a noite chegar Tento escapar pra longe de você Tento escapar pra longe de você Mas não resisto a esse louco amor Você me sorri, me provoca, me pede Quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Me dá que uma noite não basta com você Quero mais, quero mais, quero mais 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 Me dá que uma noite não basta com você Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Me dá que sem paixão eu não vivo e com você Quero mais